Estratop Continuação do audio tutorial Está aqui a leste botão O que eu quero Vais para a direita Neste caso o U1 Vais para baixo Vais para a direita Para a direita E já entrei na Rua 1 Não vou avançar muito Porque eu quero capturar Os meus pokémons Estou na grama Estou em grama Porque estou em zona onde vem pokémons Já está aqui o vídeo E pedi Vamos lá Vamos aqui As mesmas opções De mau-més de pokémons Lutar para Lutarmos contra o pokémons Abissário Bolsa para a nossa bolsa Onde temos as pokébolas E para capturar e por aí fora Fugir se não quiser se batalhar E pokémons para trocar pokémons Mas como só tem um Nem sequer dá para trocar Portanto vamos lutar Vou usar em investida Fazer Vou ver aqui em investida Crítico Lutar com qualquer Eu não vou fazer 42,86% Se não se mata Se não se mata Se não está Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Perfeito Eu vou fazer Dá para mostrar o que é Vamos lá E aí O patate é igual Que é o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é o que é? O patate é igual O patate é igual O patate é igual Vamos ver como é que está a solvê-lo, vamos chamar-lhe para um H, 37% só, tanto de bolsa. Acerta para a direita, para andar entre os separadores já acerta para a direita. E agora estou no seto para ver as pokebolas, como é que eu sei, com a letra T eu vejo separadores, olhem só. E tem itens para usar, temos um outro tempo, e temos o nosso primeiro pokémon. um rabo de tata, uma garilha, na tecla T nós podemos ver os dados dele. Vou traduzir, é prazer. Bom, vocês já sabem que eu gosto de manter sempre os nomes guiais dos nossos pokémons, das espécies. Vamos dar aqui mais um bocadinho. Vamos, ou seja, perigoso, mas quero se acontentar. Marinhep, o que é que Marinhep tem? Que grande a nossa. Marro ele. Voltar. Caralho. Perigoso. Tentado a vir. Perigoso. Vamos lá, mais uma descida. Sem crítica. A habilidade está chique para a visita de fiel 1 de multibarete. Calvisão, não passa bem. Está com 25%, excelente. Com o H vejo a sua e o Bilt. Shift-H. Vejo a minha. Colocamos aqui bolsa. Vamos lançá-la. A gente vai capturar que este Marihep que nem gerendão piquei. Ah, Marihep foi capturado. Ahá, foi capturado Marihep. Vem aqui. Seinta para a direita. A batata já sei que é normal. Isto já o conheço. É só normal. Já lembro. Isto não é visão geral dele. D. DPA, DRIG, Ht, página, botão cancelar. Quakemão, info, batata, baixo, 019, LV2, batata, normal, acertar, 38627. É normal, acho que não se transforma, senão é só normal, mas não tenho certeza. Senta para baixo para andar para o Marieta para ver o que é que é. Acho que é grama, deixa aqui o teclateiro. DPA, DRIG, Ht, página, botão cancelar. Quakemão, info, marie, pifêmia, 179, LV3, marie, elétrico, acertar, 38627. É elétrico! Aqui pessoal, infelizmente, infelizmente, neste Pokémon, os Pokémons quando nós matamos alguém não ganham todos XP, portanto nós aqui temos que subir tudo na unha, como o antigo, que só ganha XP quem participa em batalha e é um saco pessoal. Temos que ir daqui, vamos ao Pokémon Center, vamos lá. Para cima, neste caso oito para a direita, um para cima, estou aqui já no Pokémon Center. Vou falar aqui com o enfermeiro. PC, cidade de Viral Norte, pessoa que cura os Pokémons, 4, 3, para cima. É quase que era para este dia já. Bem-vindo, A, ao nosso centro, Pokémon. Ok. Você gostaria que eu curasse seu Pokémon? Sim. Pode, vou pegar seus Pokémons por alguns segundos. E curou. Obrigado por esperar, restauramos os seus Pokémons para A. Saúde máxima. Esperamos te ver novamente. Vamos, entras. T, 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 Pousa. Pokémon. Pokémon. E eu vou entrar aqui com a ordem. Vamos pôr o Raptata em primeiro. Ou Maria, eu gosto mais de Maria. Vamos pôr o Riolu em terceiro. Vamos tentar nível 5, que eu gosto de sempre ter pelo menos 2 ou 3 no mesmo nível para conseguir ser competitivo. E eu, para chegar a outra cidade, vou precisar de Pokémons nível 11. Portanto, eu não sei se vou aqui continuar a upar ou se pausou tutorial. Depois chegamos lá à cidade. Já estou com um cara em tecido. Mas vamos ver como é que corre. Pidgey, vamos ver se eu não consigo capturar. Maria contra Pidgey, elétrico contra ar. Se eu tivesse choque, coitadinha do... Investida. Coznar. É um cara, mas a gente pensa que só tem a investida, não tem a menos choque. Investida. Marembes ou investida. Isso está... T, 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 T. Lutar. O Q, para 64,29%. Investida. Marembes ou investida. Marembes ou investida. T, 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 T. depois é elétrico paralisou, é uma variedade inata que se o adversário bater em nós, no nosso marié pode ficar, digamos, paralisado pelo choque, não descrito tudo aqui. Vamos usar a bolsa, neste caso já fica o conselho da 18%, maravilha. Três potebolas, uma bolsa. Os potebolas, vamos usar, vamos capturar o P.J. Um P.J. Gosto dos P.Js. Ah, P.J. foi capturado. E eu durar esta música, não sei porquê, pessoal. Os lagos de P.J. foram adicionados na P.J. Agenda. Está à vontade de dar os saltos. Pronto, está aqui o P.J. Vocês já conhecem o P.J. Nem vou botar aqui a dar por ter tempo com ele, vocês já mais do que conhecem o P.J. É normal e voador. Não. Pode ser que não. Já temos quatro pokémons, vamos fazer aqui a captura de mais dois diferentes e avançamos na aventura. Um levo selvagem apareceu. E este eu quero, o ídolo que se transforma em Kakuna e depois em Vidril, em 7 e 2 mil anos que eu gosto muito. Espero ter uma equipa é um... Estes pokémons, por acaso, acho que é muito bom. P.J. Espanyol P.J. P.J. Obrigado, gente. P.J. C. 76.92% Varepe, os homens pesquisa Tem vários inimigos do inimigo Nem precisa de espírito De outro momento A habilidade espera de assumir Varepe, insulte e veneno Tchau Varepe, desmaiou Vou usar qual? Vamos lá Use este Pokémon sim Varepe, velha, saúde, atlaca, baixa, nível 1, baixa, nível 5 Não bata muito Não bata muito Vai ser o Raptata Acho que são o nível 2 Não matas Não matas que eu quero esse Eu gosto muito deste Não mates Se tu matar, Raptata, eu vou ficar muito chateado contigo Não matou Isso, 30% Muito maravilhoso É capturar a bolsa Usar a Pokébola Vamos ter já O nosso Quinto Pokébola Este inseto No futuro será inseto e veneno O nosso Vamos ver Ok Vai saber como é que é Só inseto nesta fase inicial Depois inseto e veneno Não vamos estar a ver Vamos dizer que não Eu também não vejo ali Eu gosto sempre de consultar as características dos próprios pokémons Vamos andar para a esquerda Para voltar ao centro da pokémon Para cima e para a esquerda, vamos aqui, procurar, sim senhora, vou comprar mais bolas pessoal, Pokémon, onde é que eu compro, pessoal não faço, não jogo como estou a jogar, estou a jogar Aldradão para o tutorial não ficar gigantesco e vai ficar na mesma, mas vocês têm aqui NPCs para ver, vocês falem sempre com todos os NPCs, eles vão desentregando quest, vão desentregando objetos, vocês não joguem assim, isto aqui é só para esticar um bocadinho para vocês verem só mais um bocadinho da história, vamos andar tudo para a esquerda, vai para baixo e vai tudo para a esquerda, mal vocês entrem aqui no Pokémon Center, vou sair da direita, vou sair daqui do Pokémon Center, mal eu entro no Pokémon Center, vou entrar outra vez, entrei, mal vocês entrem tudo para a esquerda, uma seta para a direita e agora tudo para Norte, não dá, tenho aqui uma parede, tudo para a esquerda na mesma, até bater, tudo para Norte, agora uma seta para a direita e agora sim para Norte, não, não dá, novamente seta para a direita para Norte e agora já deu, já entramos no mercado, portanto vocês alinhem pela parede do lado esquerdo, vou andando tudo para Norte e depois andando uma seta para a direita Norte, uma seta para a direita Norte, até sentirem que sobem e quando subirem eles estão no mercado, a música muda, como vocês veem, este é uma das novidades deste Pokémon, é que a loja fica sempre integrada com o Pokémon Center, como já aconteceu noutras, vamos comprar, vamos comprar 10 Pokébolas para custar 2.000 ienes, vou ficar com 1.000 ainda, comprei, já não quero mais nada, vamos ser com X e com X e com X, terceiro mercado, tudo para sul, então Pokémon Center, agora sim para a direita, isso aí, pronto, estou aqui na cidade de Brilhiana, mas não é uma cidade de Brilhiana, esta aqui, nem sei qual nome, ainda há pouco disse, é Lúcia, não é Lúcia, como é que se chama a cidade, Lúcia, não é? Lúcia, acho que isto aqui é na Itália, Máfia e tudo, é capaz de estar na Itália, cá para mim, Inizialiá, Inizialiá, Ilha, Ilha de Início, um bocado para Itália, não é isto? A Máfia, já tenho, não pera, tem continuação, procura a próxima parte.